Garçom Quando voltei pra casa ela se entregava Na nossa cama nos braços de outro alguém Garçom, eu sempre dei tudo que ela me pediu Carros e joias viajantes fora do Brasil E mesmo assim a desgraçada me traiu Contei a ela minha vida, carinho não faltou Ela só fingiu, brincou com o meu amor Destruiu o sonho desse sonhador Garçom a minha vida agora Já não tem sentido Caga mais cachaça que eu estou ferido Vou encher a cara até perder o juízo Garçom Garçom, só descobri porque minha viagem deu errada Quando voltei pra casa ela se entregava Na nossa cama nos braços de outro alguém Garçom, eu sempre dei tudo que ela me pediu Carros e joias viajantes fora do Brasil E mesmo assim a desgraçada me traiu Dei a ela minha vida, carinho não faltou Ela só fingiu, brincou com o meu amor Destruiu o sonho desse sonhador Destruiu o sonho desse sonhador Garçom, a minha vida agora Já não tem sentido Traga mais cachaça que eu estou ferido Vou encher a cara até perder o juízo Traga mais cachaça que eu estou ferido Vou encher a cara até perder o juízo Agora tá perdendo o juízo Traga mais cachaça que você já pode ferido É uma cara até perdendo o juízo Obrigado.